Olá, rapaziada, eu tô aqui mais um carinho aqui que eu trolei, tá feliz? Rapaziada, bora, bora caminhando, eu vou lá na casa assombrada, mas ele aqui agora, tá bem, eu vou lá na casa, tá bom? Vou lá na sua casa fazer o quê? É, eu vou dar a passarinha pra lá com a minha mãe. Beleza, rapaziada, eu tô indo, só dá uma olhada na casa abandonada, como é que é de noite, tu tem medo de casa abandonada? Tem o quê? De escuro? Tem. Rapaz, pô no dia que nós foi, eu quero que tu vá mais, não, tem coragem, não? Cadê os caras? Não, pois é, vou chamar os caras que tem coragem de ir. Tem. Rapaz, tu vai lá na sua casa, eles moram bem aqui, tu vai demorar? Vou não. Vamos lá embaixo? Espera aí, irmão. Beleza, vou esperar aqui. Espera aí, rapaziada, não, que ele volta, eu vou gravar com vocês. Bora, saindo aí. Rapaziada, aí como eu falei, o vídeo lá pega 50 curtidas, rapaziada, eu vou explorar lá pelos lares, então esse daqui no caso vai ser a continuação do vídeo lá, que eu soltei hoje mostrando, vai ser esse daqui, no caso tá sendo a parte 2, e o outro é eu lá mais o Dan, vou ver quem é que vai mais, vai ser a parte 3. Mas os caras já tá lá, os caras. Não, não, nós já estamos dando uma olhada mesmo, não é hoje não, que nós vamos explorar não, o vídeo tem que pegar 50 sem curtida, tá entendendo? Vamos embora lá pra ver se tem coragem? Bora. Tem medo, tem medo? Tem não, moço, não tem medo, tem coragem. Tem coragem hoje, moço, confio? Eu confio em tudo. Rapaz, só quero ir lá, vai, 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 vai na frente pra ver o que que tu acha por aí, eu tô achando que tu não tem medo não. Olha aí, ó, aqui rapaziada, eu vim aqui de dia. Já vim aqui de dia? Vim, olha só aqui, por aqui, ó, poste aqui, só por aqui, pra tu ver se tem coragem mesmo. Bora só dar uma olhada aqui. Não, já dei na casa, vambora. Bora. Vai ter assombração aí, Dan. O vidrinho quebra aqui, é você aqui. Tá correndo, pô. Tá correndo por quê? Bora, moço, bora lá, olha. Hã? Não tem nada não, pô, não tem nada não, bora lá. E aí? E aí? Tá com medo? Bora, morra, bora, confio. Eu tô com medo de aparecer a sobração naquela zona. Vamos embora, que eu vou na frente. Eu vou na frente, rapaziada, que não tem coragem. E que não tem nada não, eu acho. Eu acho que não tem nada. Ih, tô doido aqui, parece que é meio assombrado, ó. Achou alguma coisa? Vem aqui? Achou alguma coisa aí? Não, ainda não. Vem aí, Dan. Vem aí. Bora, moço, tá com medo do quê? E aí, tem alguma coisa? Eu tenho um probleminha. Tá amassando? Tá não, que eu não tô vendo não. Cadê? O mato não sobe nesse canto. Não tem nada não, pô, senhor, é só o vento. O vento? Mas não tá ventando agora? Rapaz, tá desfocando. Cadê, moço? Pois é, bora ali, dá só uma olhada na janela de novo, aí nós vamos embora. Vai lá, vai lá. Vai ser esse o vídeo mesmo, bora? Vai na frente agora. Eu vou, moço, eu sento aí na frente. É. Bora, moço, aqui não tem nada não. Rapaz, tá desfocando. Aqui, vamos ver o que que tem aqui. Tá com medo, rapaz. Bora, vai, tá desfocando. Vai dar uma olhadinha ali na janela, aí nós vamos embora. Eu não vou não, aí não vou não. Esse cara é medroso. Tem não, moço. Acho que aqui não tem nada não. Vixe, tem até um bequinho aqui, ó. Deu sem conto pra tu passar por esse beco. Vai lá. Olha, meu Deus do céu. Que assombrada. Todos os predinhos, ó. Todos tacados de pão. Vem dar uma olhadinha aqui na janela. Aí tem uma porta aí, né? Como eu tava falando, rapaziada, eu vou ter que deixar pra parte 3, né? Porque não vou entrar aí hoje também, que eu tô só com ele. Tu tem medo, tem? Um pouco, né? Pô, e se na tua casa tem uma lanterna pra no dia que nós vim ter uma lanterna, tem na tua casa? Tem, na minha casa não tem lanterna não. Rapaz, eu vou ter que arrumar uma lanterna pra agilizar isso daí, pra gente. Eu vou ficar com a lanterna também. Não, eu vou ver aí com os caras, pô. Nós vamos arrumar uma lanterna, senão. Os caras tem. Pra nós entrar, pô. Tá com vergonha? Não. Vem nas meninas ali. Vergonha aqui. Olha aí, rapaziada. Tô doido pra gravar uma parte 3. Mas precisa ter 55 curtidas no primeiro vídeo, na parte 1. Aí eu solto a parte 3. Não é não? Vamos embora lá em casa. Qual é o ano? O seu, o quarto é onde? Tá ligado. Deixa que tem medo, vai pra cá. Tu tem medo ou não tem? Tem, tem? Tem, rapaziada. Tô voltando aqui pra casa porque... Se por mim eu entrava era hoje. Mas precisa bater a meta de like, né? Eu já falei. Qualquer coisa eu posso soltar antes. Mas eu vou ver aí, rapaziada. Acho que eu já vou ficar por aqui. O vídeo foi esse. Se gostou, deixa o like. Se inscreve lá no canal. Se faz tempo perdido. Pegar 900 distritos. E aí, se faz tempo perdido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.